Aí Piazada, hoje estamos aqui ó, nas beiras da Fernão Dias E olha o caminhão de quem que tá aí ó Carrão do canal Diego Bruno Bruno, tá lá o Pauletti É, Pauletti, firmeza? Como é que tá? Olha, filmando o teto lá, tá louco? Parei aqui fazer um cafezão, rapaziada O Pauletti tá aí esperando carga, né Paulo? É, descarreguei ali, sem nada agora Descarregou aonde? Aqui em Pozo Alegre mesmo? Pozo Alegre Aí eu descarregou em Pozo Alegre, daí nós tava trocando a ideia Ele falou que era parado, aí eu falei, ah, para lá fazer um cafezão, né? Isso aí ó, só que o bichão não come salame Tá com vergonha de comer na minha caixa E olha, só que... Você quer tomar um cafezinho? Então bora lá Então é isso, Piazada Então é isso, Piazada Piazada, vou aqui acelerar também, cara Tô aqui com o Pauletti, vou me despedir dele Mas dá boa sorte Precisa arrumar uma carga na filé pra você voltar embora E eu vou acelerar porque eu quero ver se eu passo em São Paulo hoje ainda Porque amanhã tem que descarregar em Joinville Fazer as correrias e ver se eu deixo o caminho carregado pra domingo, beleza? É isso aí Falou, Pauletti, boa sorte pra você E o carro do Pauletti tá ali, ó Só o ouro, ó Só falta carga Só falta carga, ó É, jovens, a boca é escura Parei que era meia-noite ontem, ó Quatro horas da manhã, pulando cedo Nos vídeos que eu faço, eu costumo falar um pouco do meu dia-a-dia Não quer dizer que eu quero que você siga o que eu faço, sabe, cara? Tente mostrar um pouco o meu método de trabalho As coisas que eu faço no dia-a-dia E a turma mesa Mas é isso aí, rapaziada Acelerar lá que eu tenho que chegar até meio-dia em Joinville Que lá o cliente já recebe nota até às 11h30 Então eu tenho que contar correndo Senão eu não chego no horário lá Falta acho que uns 400 e poucos caindo Beleza? A pega é bruta, viu? Fui dormir a meia-noite, agora é 4h17 Já estamos aqui de novo Mas é assim, rapaziada Você viu naquele vídeo anterior lá Por 10 minutos eu tive que dormir na empresa Então, se quer as coisas Se adianta, porque Se eu me atrasar aqui Às vezes eu posso até Perder alguma coisa lá na frente Não dá tempo e Às vezes minutos Você perde o dia Então, melhor me adiantar Chegar cedo no cliente Vai dar tudo certo É, jovens A pega é bruta, é pesada Quatro horinhas de sono Não deu bem quatro horinhas Mas o importante é que agora é 7h23 Acho que até umas 9h30 Tranquilo, 10h Estamos lá no cliente Obrigada, valeu os esforços Cheguei aqui já no cliente Falta 4h para as 10h da manhã Eles recebem a nota só até as 11h30 É complicado É complicado Que nem diz o amigo meu Complicado, bastião Acordar cedo e fazer a correria Mas deu tudo certo, né? Para ficar melhor ainda Só falta nós arrumar aquela carguinha Aqui do Jotaville Para Curitiba Aí vai ficar só ouro Vamos ver quem nós arruma Rapaziada do céu Deu tudo certo Descarreguei lá em Joinville Já corri aqui para Curitiba Pensa na correria bruta que é, mano Cê tá doido Aí já vim Curitiba Já vim ligando, né? Para a oficina Para ver dos bicos Ela podia dar uma olhada, né? Fazer uma revisãozinha para ver E só segunda-feira, né, cara? Então, para mim Eu falei para o cara Ou eu fico sem carga E daí segunda-feira eu mexo Mas não dá para o cara parar de trabalhar, né, mano? Daí o cara já tem que chegar Já tem que arrumar a lona Arrumar a cinta Arrumar a catraca Arrumar as coisas no caminhão Já tem que correr atrás de carga Já tem que ir atrás de receber saldo Já tem que ir atrás de arrumar coisa Cara, é tanta correria, velho Que nem no meu caso ainda Eu já tenho que ir atrás de editar vídeo Tem um negócio de sorteio Eu tenho que resolver também de sorteio E, mano, pensa na correria que é, mano Viajar e ser autônomo Às vezes os caras querem ser autônomo, né, mano? Mas o bagulho é corrido, mano E se não for também você não vê dinheiro, cara Ou o cara é correria louco O cara já tá descarregando Procurando outra carga Para carregar Fazendo as coisas duas, três vezes Que nem viagem passada mesmo, cara No meio das entregas Entre o intervalo de um lugar e o outro Eu já passei entregando comprovante Para receber lá em Belo Horizonte Agora eu já tenho que ir lá para o correio também Para mandar comprovante para as empresas Que eu tenho que receber saldo daqui Eu tinha que lavar o caminhão Não dá tempo Olha a situação do meu cabelo Eu tinha que cortar ele Isso que eu tenho salão em casa Cara, é corrido, macho É corrido Essa profissão nossa Além da gente ficar muito tempo fora de casa É muita correria, mano Mas tá bom Faz parte do show, né Dava para tirar o pé também Só que daí o faturamento cai Ou aí você escolhe, né Ou ganha menos Ou escolhe pagar o preço Mas é isso aí, rapaziada Depois eu vou lá mostrar Vou ver se eu consigo aqui E dar um rolezinho Que eu vou lá buscar meu filho de bicicleta Depois eu quero ver se eu consigo dar uma mostrada Para vocês aí, beleza? Para piorar ainda tem que tirar a lona no caminhão Porque senão ela anoitece e não amanhece Boa, hein, aqui tem duas O segundo caminhão vai vir Agora vem o dilema, Bastião O dilema é uma dica Sempre quando você ficar em dúvida de uma transportadora Pega os conhecimentos Bate foto ou tira cópia Antes de enviar E quando você enviar Envia Carta registrada Se possível com AR Aviso de recebimento Aí o cara que chega lá Tem que assinar o papel E esse papel volta para você Essa empresa eu vou fazer isso Porque a primeira vez que eu carreguei para ele E as conversas que ele teve comigo no começo Que eu já meio peguei no ar Que eles são meio canseira de pagar frete Porque ele falou que só paga na sexta-feira Se os comprovantes chegarem até quinta Se não é só na outra sexta-feira Porque um outro motorista Esse tempo atrás Queria receber antes E teve problema Daí o cara disse que ligou lá na empresa Reclamando O motorista já sabe como é que funciona Geralmente não reclama à toa Então vou me precaver De um possível De um possível acontecimento, né, mano? Então Tem muito disso no mercado, rapaziada Você não pode julgar o cara Mas você tem que se precaver, né? Beleza? Agora tá aí, ó Vamos preencher para ir no correio E buscar meu neném Ó os pega da correria Tinha que lavar o caminhão Tinha que arrumar um negócio na carroceria Rapaz Tinha que pôr aqueles ganchos na Na carroceria Aqueles cabos de aço Que eu falei é outra viagem Mas tá corrido, velho Aí, ó Quem foi já aproveitar Dar rolezinho de bicicleta Levar o neném na escola É nóis Você vê que vai cair, deita Aí, ó Aproveitando os momentos A hora que chega em casa Aproveitar que a família é assim, ó Aproveita Agora já vamos lá no correio Eu modo a cristal Lá no correio Mandar para receber salto Vai vendo É nóis Dá para dar like Lá tá seca Então, rapaziada Não deu certo De eu carregar Nesse final de semana Para sair Porque eu deixei marcado Para mexer nos bicos Essa semana E aqui é onde eu me escondo, né, mano Aqui é a terra onde eu mexo Para desestressar da correria No dia a dia Semana passada Eu estava muito fraco Esmorango meu Recarpi, replantei tudo Agora vai demorar uns dias Até voltar Aqui tem um mamãozinho Uns alhozinho Aqui tem umas madeiras Sempre sobra das cargas Que eu viajo Sempre sobra umas ripas E com elas Hoje eu vou ver Se eu faço umas cantoneiras, cara Vou fazer umas cantoneiras Porque tem muita carga de leite Carga de fruta Ou alguma coisa Que você pode colocar Para não rasgar a cinta Quando bota apertando Então eu já vou fazer Umas cantoneiras com elas Aproveitar que eu estou de boa aqui Hoje é sabadão Vou usar aquelas madeiras Que sobra ali Mais essas cintas aqui Que eu tenho Para fazer uma cantoneira bacana Ontem já comprei Os parafusos sobre herbinho Eu já tenho furadeira Para ir parafusar Os parafusos Tenho tudo E depois Eu faço aí Para vocês verem Como é que faz E é bom ter, né? Esse tipo de coisa É bom ter Porque às vezes você chega Sobra brinquedo Sobra brinquedo para mim Galera Aí rapaziada Eu peguei essas madeiras Tudo que eu tenho Que eu vou usar Aqui é tudo madeira Que sobra Essas madeiras Que sobrou de viagens Essa aqui sobrou Mas como ela é muito larga Para fazer cantoneira Eu vou dividir Mais ou menos em três Aqui assim Daí vai dar para fazer Umas partes Cantoneiras aqui Já vou cortar elas Não é uma madeira boa Para isso Mas como eu estou sem nada Vai me servir demais Beleza? Então é isso aí jovens Tudo as madeiras Agora que eu vou usar Para fazer uma cantoneira Está aqui Tudo sobra de material É Aqui as madeiras Tudo umas madeirinhas de lei Madeirinha boa qualidade Então eu vou tirar os pregos Vou aproveitar Vou cortar elas no meio Que nem eu fiz com essas aqui Ó Vocês vão ver ali Ó Aqui vai dar uma Cantoneira de um metro e vinte Mais uma de um metro e vinte Então com uma madeira Daquelas ali Eu consigo fazer É Duas cantoneiras De um metro e vinte Fechou? Para unir esse cantoneiro Eu vou usar essas cintas Aqui ó Que sobra também Das cargas Aqui eu vou depois Cortar certinho Na medida Vou distanciar aqui assim E parafusar elas aqui Vai ficar umas cantoneirinhas bacanas Porque eu tenho umas No caminhão Mas está muito ruim E daí Às vezes eu preciso carregar Alguma coisa Que use cantoneira Que nem eu fui lá Para Carlos Barbosa Precisei carregar o leito lá Esse cantoneiro que eu tinha Era muito ruim Agora eu vou deixar Já que eu estou de boa Sabadão Não carreguei ontem Eu vou arrumar aqui Mas cantoneirinha A gente fica tudo certo No caminhão Conta lá Seu louquinho Um, dois, três, quatro Então na verdade Piazado Pode parar de cantar Então piazado Na verdade agora São 16 pares Que tem aqui De um metro e vinte Então a cada sete parzinho Ele vai dar o comprimento De oito metros e quarenta Porque é de um e vinte Cada cantoneirinha Agora eu vou pegar Vou cortar essa cinta aqui No tamanho certo Vou parafusar como se fosse assim Parafusar bem certinho E já era Parafusar Acho meio nas pontas Onde certinho Corta um tamanho Que fique bom Que ela dobre Depois assim E só o ouro Tchau 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 Então é isso rapaziada Aqui já fiz umas Já fiz quatro Olha como eu fiz Parafusadinha Nas cinta Vem filézinha Vem filézinha Um metro e vinte de comprimento Cada uma Aí quando for usar Ela vai ficar assim Coloca lá assim E dobra No canto da carga Já economiza Já não deixa de carregar Por falta de Cantoneira Tudo isso aqui Eu consegui aprontar Filézinha Esse aqui não deu Porque os parafusos Que eu tinha soberbo Estava passando a madeira Vou ter que comprar Um soberbinho menor Mas dá também Para o cara Pegar e desmontar A pallet Tirar aquelas Travessinhas do pallet Assim Se o cara quiser E se ele não tiver A cinta Ele corta um pedacinho De corda Dá também Fazer com corda Fica mais feio Mas dá Na hora da necessidade É isso aí Fechou Vai pai Termina lá Termina o videozão Com ela cortando o cabelo Citação hein Tá com a cabeleireira em casa Ó Cabeleireira em casa E o cabelo desse tipo Bem que fala Casa de Ferreira Com o pé tem na tarde Espeto de pau É Casa de Ferreira Espeto de pau Fechou? Agora vai ficar lindo Maravilhoso Olha lá amor Agora vai ficar teu vivo Então a cabeleireira estilosa É eu Olha lá amor Quem corta o cabelo ali Com toque é eu É o frio Linda maravilhosa Alguém tem que achar É Você tá doido Fechou? Valeu rapaziada